Gente, olha esses vestidos lindos que eu encontrei aqui pra vocês agora. Tem canelado a partir de R$30,00. Ó, aquele canelado midi, tá? Ele vai ficar um pouquinho abaixo do joelho. Já vi aqui que tem várias cores. Tem um canelado com manga curta e o manga longa tá custando R$35,00. Ai, eu amei. Amei esse modelo aqui de manga longa, ó. Tem no lurex, R$60,00. E tem de R$50,00 também. Amiga, esse aqui é de... Oi? Esse é de R$60,00, é? É, R$60,00. Ó, meninas, esse aqui é de R$60,00. Ele tem bojo. Ó, vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês. E tem esse modelinho aqui de R$50,00 também, ó. Com a gola alta. Pode tirar a pele, bolinha da sua roupa aí, ó. O body tá quanto? R$15,00. Olha, gente, R$15,00. Ó, e o caneladinho lá. Amiga, tu envia no ônibus? Quantas peças? Só de 10 peças. Ó, a gente dá 10 peças, já envia pra vocês. Estamos aqui com a Bruna. Olha que lindo o vestido que ela tá usando, ó. Malha Prada. Vai ter PMG, né, Bruna? Isso, meu amor. Vai ter... Olha as costas dele, que lindo. Ai, ele tem zíper aqui, tá, meninas? Lembrando que o Prada é aquele tecido bem grosso, bem encorpado, tá? Fica lindo no corpo. Aí vai ter mais cores dele também, Bruna? Não, meu amor... É, sim, dele eu vou ter no vermelho e no preto, e vou ter mais esses outros modelos também. Bom dia. Aí, esse modelo que você tá usando é quanto? Esse é R$140,00. Ele dá pra usar com sutiã também, tem lojo, tá? Modelo com... E aí, esse daqui? Não, cadê qual é o outro modelo? Esse aqui que eu escolhi. Aí eu vou ter esse outro modelo, e vou ter esse aqui também. Aí esse tá quanto? R$140,00. R$140,00. E aquele lá? R$140,00 também. Ó, menina, R$140,00 também. Aí, esse aqui é o quê? Esse aqui é blazer. Ele é no tecido ponto Roma. Ai, que lindo! Ó, tecido ponto Roma. Nossa, que gostoso! Aí o blazer tá quanto, Bru? Ele é R$120,00. Ó, menina, R$120,00. E é um material maravilhoso. Ó, cobre o bumbum, tá bom? Ai, fica super lindo. Aí ele vai ter mais cores também? Tem outras cores, e dele eu vou ter do P ao GG. Ó, meninas, do P até o GG. Esse que você tá usando é qual? Esse é um P. Ó, meninas, gostei. Seu dos que é um R$38,00? É, um R$38,00. Ó, gente, ficou super lindo. E adorei a forma, tá? Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Aí envios, Bruna, a partir de quantas peças? Menino cinco peças. A gente tem outra loja no Canindé também. E lá tem outras opções de vestir. Fica no... Primeiro andar. Primeiro andar, né? Ah, tá. Ó, meninas, aqui o contato pra vocês. Cinco peças, já faz envios. Obrigada, tá linda? Olha essas peças aqui, ó. Bem diferentonas. Gente, olha que lindo. Esse primeiro aqui, amiga, tá quanto? Tá oitenta, amiga. Aí qual é o tecido dele? Jacar. Oitenta reais, jacar. Vai ter tamanho? Tem tamanho único. Aí vai, acho que até um 42, mais ou menos? Ó, meninas. Até o 40, 42, tá bom? Esse outro conjunto aqui? É, vai ter. Aí ele tá quanto? Cento e quarenta. Cento e quarenta reais. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Forradinho. O cropped, ele tem bojo? Não. Não, né? Mas é tamanho único também? É. Ó, meninas, também tamanho único. Vai ter outras cores dele? Você tem prata e você... Bronze. Bronze. Ó, meninas, vai ter também no prata e no bronze. E esse é outro aqui? Esse daqui é um... Lurex. Lurex. Ai, que lindo. Esse daqui tá noventa, amiga. Ó, gente. Esse daqui noventa. Ó, vou mostrar o forrinho pra vocês. Tamanho único também, ó. E a parte de cima é toda fechadinha. Olha o que você tá usando, amiga. Ai, que lindo. Qual teu nome? Ellen. Ó, gente. Olha como a Ellen tá linda. Usando esse conjunto. Ai, eu amei. E lembrando que ele é manga longa, tá? Porque ela tá com jaqueta por cima, que tá muito frio aqui. Mas a peça é manga longa. Estica um pouquinho na cintura. Ai, você usa que número? Trinta e oito. Ó, meninas. Você vai vestir aí em média até o quarenta e dois, viu? Aí você vai ficar tranquilo. Ah, meninas. Ó, também tem elástico no cropped, tá? Aqui o contato pra vocês. Aí, amiga, pra envio são quantas peças? Dez. Ó, dez pecinhas já envia pra vocês. Olha a linda que tá aqui com a gente de novo. Oi, gente. A Kelly. Todo mundo tem elogia quando você aparece no vídeo. Você é muito simpática com a gente. Obrigada. Vamos lá mostrar. Esse é a novidade, né? Que você tá usando? Esse é. Ai, que lindo. Esse é o vestidinho. Ele vem com um cintinho faixa. Eu não tô usando hoje, mas ele vem com um cintinho faixa aqui. No mesmo tecido? No mesmo tecido. Aham. Aí tem cores dele também. Hoje... Já esgotou, né, amiga? Já eu tenho. Manicum pelada. Porque sucesso, né? Sucesso, graças a Deus. Graças a Deus. Esse modelo que você tá usando é quanto? Esse é o 85. Os botões todos encapados. Ah, eu consigo. Ele é linho. Tem botãozinho aqui também. E tem tamanho dele? Tamanho M. Vai vestir o quê? 38,40. O meu é um P da coleção passada. Mas agora vem só M. 38,40 ele veste. Mostra aí o pão em frente. Mostra. Olha só. Tô no delicado aqui, ó. Ai, eu amei. Aí vamos lá. Esse daqui? Esse aqui, blazer colocado. Eu botei só a calça. A calça tem outras cores P e M. Ela é pantalona, né? Ela é uma wide. O estilo do... Ah, legal. A wide. Bem estilosa. O blazer vai ter reposição? O blazer vem reposição amanhã. Algumas peças dele. Ai, quanto que tá ele? O blazer 70. É tamanho único também? Tamanho único. Ai, vai vestir até um 40,42, né? Vai vestir até um 42. Ah, meninas. E a calça? A calça P e M. Ela tem elástico na cintura. Então a M vai vestir até um 42 também. Aí ela tá quanto? 70. Ah, meninas. O mesmo color do blazer. Aí vai ter outras estampas também ou só animal print? Ah, estampa só animal print. Mas aí tem cores. Cores lisas vai ter dela. Ótimo. Aí esse macacão aqui, que eu achei lindo disso. Macacão é lindo. Ele é super estiloso. Bem gringa, né? Bem... Boda gringa, adoro. Ele é bem estiloso. Ele vem com o próprio de por baixo. Aí o macacão, eu botei todas as suas cores aqui, ó. Da frente. Tamanho único também. Ele chegou a reposição hoje. Aí qual é o material dele? Linho também. Eu trabalho bastante com o linho. E pra envios, Kay? Como tá acontecendo? Não tô ainda. Só o presencial, né? Só o presencial no momento. E aí, assim, eu até vou tirar as meninas pra sempre seguir os fornecedores. Porque eu sei que você tá indicando a sessoria, né? Sim, os assessores. Eu tenho bastante assessores que compram aqui comigo. Ah, então... Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Deus abençoe. Vamos lá. Peças que vocês estavam me pedindo muito. Aquele casaco de lambatida. Ó, esse daqui tá quanto? R$145,00 vai ter o tamanho dele? R$135,00 só agora. Gente, ó. Já tá esgotando. Últimas peças. Tamanho P e G. O M já acabou. Esse daqui tá quanto? R$135,00. R$135,00. Ó, a gente aqui na Tonita, geralmente, é do P até o G. Algumas peças vão até o G, tá? Mas aí depende. Aí esse aqui tá quanto? R$100,00. Ó, minhas. Esse aqui, R$100,00. Ele vai ter tamanho? Não, só tamanho P. Tamanho P, né? Aí vai ter outras cores dele? Só esse daqui agora. Gente, já esgotou no tudo que é de inverno, viu? Tá acabando muito rápido. O vermelhinho tá quanto? R$85,00. Lá deu PMG, GG, preto. Ó, R$85,00 PMG e GG. Vai ter outras cores também, tá? Meninas, a par. R$85,00. R$85,00. E assim, é o material que... Gente, eu não sei explicar, mas é um material muito bom, tá? Quando vocês estiverem passando por aqui, só passa e toca pra vocês verem o que eu tô falando. Esse daqui tá quanto? R$195,00 no atacado. Ó, menos R$195,00. Aí aqui na banca tem quantas peças atacado? R$3,00. Ó, R$3,00. Garante o preço de atacado. E pra envio também é a mesma quantidade, só que vocês pagam o carrete, tá bom? E aqui o contato pra vocês. Tira print. Manas, estamos aqui com a Ingrid. Olha esse modelo que lindo que ela tá usando. E deixa eu mostrar o brilho desse tecido aqui pra vocês. Olha isso. Ó, e vai super bem nas costas. Tem forro também, ó. Forradinho. Que legal. E ele é aquele modelinho, ó. Você deixa mais compridinho ou mais comprido. É só ajustar aí o lacinho. Aí ele tem esse recorte aqui também, ó. Na linha da cintura. Ele tem bojo, Ingrid? Tem bojo também. Ó, Manas, tem bojo. Ele é tamanho único? Não, ele tem MG. Você tá usando qual? O M. Você usa o que é um 38? Isso, 38. Ó, meninas, o M vai vestir 38. O G até um 40, 42. Isso. Porque é um tecido que estica, né? Isso, estica, ó. Ó, Manas, vai esticar, tá? Estica bem. Aí ele vai ter só nessa cor aí ou vai ter outra? Isso, só essa cor. E aí é que... Ah, tem esse outro detalhe aqui. Que tem um detalhezinho na gola, né? Ó, Manas, ele tem um detalhe lá no peito. Acho que no Instagram já tem foto, senão? Tem. Ó, já tem foto pra vocês acompanharem. Esse tá quanto? Esse tá 65, tem o MG também. Esse daqui, um conjuntinho, babado, forrado, tá? Todos eles são forrados. Tá saindo 85. O MG. 85, MG também. E esse... Ah, esse é o que você tá usando, né? Isso, é o que eu tô usando. Esse é meio assim também, né? Isso. Ó, Manas, menos 5 também. MG. Aqui o contato pra vocês. Lembrando que aqui o fornecedor trabalha com tamanho M e G no Instagram. E aqui, ó, o endereço certinho pra vocês se localizarem nas bancas. Obrigada, tá indo. E vamos aqui com calça Prada. É algo que vocês me pedem bastante. Amiga, já me fala qual que vai ser a grade de tamanho das calças. P, M e G. O G tá vestindo que número? Ó, menos o G, vai vestir até o 44, dependendo do modelo, tá? Essa primeira aqui, ó, que é flare com cinto. R$ 120,00. R$ 120,00. R$ 110,00. R$ 110,00. E essa skin com cinto? R$ 110,00. R$ 110,00. É o mesmo modelo, né? Azul? É com montaria. E a montaria tá quanto? R$ 90,00. R$ 90,00. Essa daqui? E montaria também, tá R$ 100,00. Ó, montaria R$ 100,00. Essa daqui? R$ 100,00 também. R$ 100,00. Esse tecido linho tá com R$ 80,00. Ó, gente, no linho, custando R$ 80,00. Jogger com os botões aqui encapados. E essa primeira aqui, amiga? R$ 110,00. R$ 110,00. Ó, tem mais cores aqui pra vocês escolherem, tá bom? Lembrando que tem grade de tamanho. Isso é muito bom. Contato aqui pra vocês. Aí, amiga, faz enviar a partir de quantos peces? Cinco peces. Olha, gente, cinco pecinhas já envia pra vocês. Quanto tá o azul, amigo? R$ 75,00. R$ 75,00. PMG? R$ 75,00. Ó, gente, M e G. Alfaiataria, tá? Ó, short embaixo e acompanha o cinto encapado. Esse azul aqui, amigo? R$ 70,00. Ó, gente, R$ 70,00. Alfaiataria também. Ele não é jogger, mas ele tem a perna mais reta, tá? Não chega a ser nem wide, não, ó. Aqui, algumas opções de cores. O macacão também tem tamanho M e G. Ó, o preto já tá acabando. Amigo, vocês enviam no ônibus? Ó, 20 peças, eles entregam nos ônibus. Mano, se gostou do vídeo, já deixa aquele like, beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.